Olá pessoal, hoje a gente vai atirar com esse Smith Wesson, modelo militar e polícia brazonado, pertenceu a nossas forças armadas essa aqui era a arma utilizada pelos pilotos da FEB na Segunda Guerra Mundial de backup vamos a nossa pistinha de desafio do aço pista quente vamos iniciar aqui vamos aos disparos é isso aí, arma bem precisa 5 disparos, 5 plates obrigado